Oi meus amores, é isso mesmo, eu vou mostrar o que que eu vou levar pro hospital, tá gente, pra maternidade. Meu parto vai ser no hospital pelo SUS mesmo, tá? Tá previsto pra ter o dia 28 de junho. E assim, gente, eu não sei se vai ser normal ou cesário. Tá pra ser normal, né? Só se caso tiver alguma coisa na hora, alguma complicaçãozinha, posso dizer que seja cesário. Mas tá previsto pra ser normal e Deus abençoe que seja normal. Que eu quero muito ter normal. Minha primeira gravidez foi cesário e eu quero normal. Aqui, gente, é a bolsinha, ó. Vou organizar tudo aqui dentro, de costa. Aqui, gente, ela está tudo assim, ó. Eu tirei, tá? Que fosse aqui, eu comprei umas roupas e veio, eu aproveitei. Aqui são duas trocas reserva. Eu não vou abrir porque é a mesma coisinha, macaquito, bóris, calça, a mesma coisa que as trocas aqui. Essas são duas reservas, tá? São duas reservas, três trocas e a roupinha que ele vai sair. Então, tirando a roupinha de sair, são três trocas e duas reservas. Se caso precisar, né, gente? Porque é muito bom, meninas. Vocês, mãe de primeira viagem, sempre leve duas ou três trocas a mais. Porque você pode trocar o bebê, pode passar xixi pra roupa, cocô, né? E acaba que você tem que trocar de novo. Então, se você levar só três troquinhas, né? Porque dois dias, vou levar três trocas e achar que tá bom, não aconselho, tá? Eu aconselho sempre levar duas reservas. Duas ou três reservas, tá? Muito bom. Se caso, tem o risco de acontecer deles fazerem um xixizinho, né? Sintar com a fralda ali ou cocôzinho passar e melar a roupa. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês as trocas. Como eu falei pra vocês e vou repetir. Aqui eu não vou abrir porque é a mesma coisa, macaquito, bóris, tá? Aí, são duas reservas. Eu vou mostrar pra você a primeira troquinha dele. A primeira troquinha dele vai ser essa aqui. Deixa eu colocar essa pra cá pra mostrar pra vocês. Olha. É uma fralda. Uma fraldinha P, vou levar. Luva. Uma toquinha e a meia. Aí, aqui tem o macaquitozinho, né, gente? O bóris. E a calça. Fechadinha, ó. Calça, bóris e macaquito. Macacão, né, gente? Primeira troquinha dele. Aqui é o saquinho que eu vou colocar. Primeira troquinha. Essa aqui é a segunda troquinha dele. Uma fralda. Luvinha. Meia. Toca. Encanto, né, gente? Essa toca eu amei. E o macaquitozinho, gente. Olha que fofura. Ó. Um macacãozinho. Um bóris. E uma calça. Essa é a segunda troca dele. Tá? Essa aqui é a terceira troca. A fralda. Luva. Meia. Toca. Um macacãozinho, né, gente? Olha que coisinha linda, gente. Um bóris. E uma calça. Tá? Meu parto tá previsto, gente. Pro dia... Dia 28 de julho, né? Não sei se eu já falei aqui. Então, assim... Vai ser no inverno, né, gente? Vai tá muito frio. Começa o inverno dia 21. Meu parto tá previsto até o dia 28. Então, vai tá muito frio. Então, é tudo fechadinho aqui. Por conta do frio mesmo, né, gente? Até porque ele sente muito friozinho. Então, é a primeira troca. Segunda. Terceira troca. Tá? E a roupinha que ele vai sair do hospital. É essa aqui. Que é uma fralda, ó. A luvinha. A meia. E a toca. Ai, gente. Achei muito lindo esse, olha. É aqui um macacão. Um bóris. E uma calça. Tá, ó. Vai virar pé. Essa é RN, tá, gente? Rapaz, segue. Mas ela é RN. Então, essa é a roupinha que ele vai sair do hospital, né, gente? A gente põe o bóris por baixo com a calça, né? A meiazinha. E joga o macacãozinho em cima. Ele vai ficar bem agasalhadinho, né? Então, eu não comprei saída, gente. Porque pra mim não compensa, né? Dependendo da saída, você só usa mesmo quando o bebê sai do hospital. Então, eu prefiro comprar coisas que a gente vai usar depois, né? Então, essa é a roupinha que ele vai sair. Como eu falei pra vocês. E as troca. E essas são as duas reservas. É muito bom, gente, levar a reserva, tá? Porque o bebê pode fazer um cocôzinho, né, gente? Um xixi. Fora da hora ali que você tira a fralda, com a melada da roupa, você tem que trocar. E se caso tiver algum imprevisto, tem que ficar mais no hospital, né? Porque às vezes pode acontecer algum imprevisto. E você pode ficar mais de que dois dias. Que são dois dias no hospital. Deus abençoe que não. Tudo bem com o meu bebê. Mas eu vou levar duas troquinhas por garantia, né? Vou levar três trocas. E duas reservas. E a saídinha. A roupa de saída, gente. Aí aqui também, gente, eu vou levar duas fraldas. Ó. Gente, é linda essas fraldas. Aliás, três fraldas, gente. Olha, gente, que linda. Eu que fiz, gente, ó. Eu que bordei essa paradinha, ó. Aliás, bordei e não fiz o crochê, né, gente? Eu vou levando três. Três, três fraldas. Olha, uma, duas, três fraldinhas. Eu fiz o crochê, gente, olha. Ficou muito lindo. Ficou lindo demais, ó. Adorei. Meu marido fez a barrinha da fralda. Gente, meu marido costura muito bem. Costura muito melhor que eu. Então, ele fez as barrinhas da fralda. E eu fiz o crochê. Aí eu vou levando três fraldas. Como eu já falei. E dois coeiro. Olha, eu também bordei os coeiros. Que bordei, né, gente? Fiz crochê. Toda vez eu me atrapalho. Ó. Ficou muito lindo, gente. Essa aqui ficou mais linda ainda. Essa amarelinha, olha. Esse verdinho com amarelo. Super casou. Ficou muito lindo. Ó. Eu que fiz os crochêzinhos, né? Então, eu vou levar dois coeiros. E três fraldas. E vou levar, gente, o cobertorzinho, né? Mas o cobertorzinho vai na minha mala. Que depois eu vou gravar pra vocês também. Aí aqui, gente, ó. Tirando as trocas. Eu vou levar sabonete líquido da Johnson. Uma fragrância. Uma pomada de assadura. Vou levar a escovinha, né, gente? Com pentinho. Uma toalhinha, né? E o lenço umedecido. E as fraldas, né, gente? Que são as fraldas que a gente vai usar no dia a dia. Se caso precisar de mais, meu esposo depois leva. E aqui a bolsinha, como eu já mostrei pra vocês. E o saquinho que eu vou organizar aí roupinha. É muito bom, gente. Organizar na sacolinha. Porque na hora de pegar fica mais prático, né? Não precisei colocar, assim, o primeiro nem o segundo. Porque eu sei qual troca que vai ser. Mas vai ser bem útil. Até porque quando sujar a gente coloca no saquinho, né? Não fica muito exposto na bolsa. Achei bem legal. Então, essas são as roupinhas, gente. Que eu vou levar pro hospital. Tá? Se vocês gostou aí, deixa a sua curtidinha, tá bom? Não esquece de deixar a curtida. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Tá? Não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra ficar por dentro de todas as novidades. E se quiserem perguntar alguma coisa. Tirar dúvidas, fica à vontade. Que eu sempre respondo, tá bom? E o próximo vídeo, gente. Aí, eu tô só esperando comprar mais duas coisinhas minhas. Pra fazer a minha mala, tá? Então, o próximo vídeo vai ser arrumando a malinha da mamãe, né? Claro. E estamos aqui, com a minha malinha pronta. Esperando o meu bebê. Que vem com muita saúde. Que a mamãe tá numa ansiedade grande, né? E é isso aí, gente. Não esquece do like, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.